Você sabia que só uma folha dessa planta pode transformar a tua vida e a vida da tua família? O meu nome é Victor do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e essa é a planta que eu quero trazer para você hoje, uma cura natural através de plantas medicinais então presta atenção até o finalzinho, porque eu quero te contar todos os benefícios que uma folha dessa daqui através de um chá medicinal, quando você tomar você consegue tratar mais doença do que aquele remédio que você pode estar indo agora na farmácia para comprar para tratar essa doença que você pode estar passando agora então pega uma caneta e um caderno anota tudo que você puder anotar sobre essa planta aqui que tem um cheiro maravilhoso e o chá é uma delícia a planta que a gente vai tratar, o nome dela se chama capim santo muita gente conhece como capim limão, capim cheiroso, mas popularmente é conhecido como capim santo e aqui nas folhas do capim santo a gente tem muitas propriedades aqui a gente tem propriedades antioxidantes, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, diuréticas ainda tem limoneno, geranil, compostos bioativos que vão te ajudar e só vem a complementar para a tua saúde, corpo e mente através do chá e um dos principais benefícios do capim santo é ajudar a perder peso ou seja, para você que está começando na dieta ou para você que está com excesso de peso, com aquela gordura localizada é uma planta incrível, pois ela tem propriedades diuréticas que promove a eliminação do excesso de líquido corporal diminuindo o inchaço na barriga, aquela barriga estufada, aquele excesso de líquido então através da urina você consegue eliminar esse excesso de líquido e emagrecer de uma forma saudável ela ainda ajuda no tratamento de gastrite, pois ela possui flavonoides e taninos que são compostos antioxidantes e também tem propriedades anti-inflamatórias para você que sofre com parte de gastrite, aquele refluxo gástrico olha uma planta incrível que vai te ajudar muito bem gente, eu conheço inclusive tenho conhecidos que se trataram especificamente com capim santo com refluxo gástrico é uma planta incrível, ela ainda trata e alivia dores, pois ela contém micênio e citral que são compostos bioativos com propriedades analgésicas ou seja, para você que sofre com reumatismo, para você que sofre com dor muscular dor de barriga, dor de dente, dor em excesso aí no teu corpo olha uma planta incrível que vai te ajudar com essas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas através do chá que a gente já já vai aprender como fazer ela ainda diminui o colesterol LDL, transforma no colesterol bom ela auxilia no controle da pressão, para você que tem essa estabilidade de pressão uma planta incrível que vai te auxiliar também ela previne o câncer de uma forma mágica, gente é uma planta incrível com a parte de câncer também, tá? então ela vai te ajudar muito bem, obrigado e ela também combate a insônia e a ansiedade é uma planta incrível com propriedades medicinais que só está aqui para te auxiliar de uma forma maravilhosa através do chá dela para você é a folha de capim santo Victor, como é que a gente vai fazer o chá para a gente conseguir ter essas propriedades? lembrando, a gente vai pegar as folhinhas do capim santo a gente vai pegar 250 ml de água bota essa 250 ml de água para ferver ferveu, apaga o fogo, deixa bem quente pega algumas folhinhas, pica bem picadinho pega a totalidade de uma colher de chá para essas 250 ml de água coloca lá dentro e tampa, deixa em forma de infusão até trocar e mudar a cor da água mudou a cor da água, você faz a utilização de 2 a 3 vezes por dia e toma e tem todas as propriedades que o capim santo tem para te auxiliar de uma forma maravilhosa e te tratar desse problema de doenças que você pode estar passando neste exato momento que eu citei, tá? é uma planta incrível que você pode fazer a utilização lembrando, sem açúcar, todo o chá é sem açúcar com objetivos medicinais, tá bom? contra indicação, quem pode não pode estar tomando chá de capim santo não é muito indicado para mulheres gestantes mulheres que estão amamentando sem ter um acompanhamento médico ou uma indicação médica, tá? então, para você que tem problema já corre para fazer a utilização Victor, eu não tenho, vai na loja de produto natural que lá vai ter com certeza as folhinhas desidratadas tá bom? Victor, o Horta na Barana está aqui para te ajudar primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo vamos ajudar esse canal a crescer e divulgar também a informação esmaga nesse like até a próxima e um grande abraço! e aí e aí